Olha só, o Fantástico deste domingo mostrou os detalhes de um esquema bilionário que prometia grandes lucros para quem investisse as economias em bitcoins, um tipo de criptomoeda. Sasha Meneghel, filha de Xuxa, e o marido dela abriram um processo contra a Francisley Valdivino da Silva, conhecido como o shake dos bitcoins, para tentar recuperar 1 milhão e 200 mil reais que investiram. O ex-jogador Juscelet, ex-Corinthians, investiu 45 milhões em valores atualizados. Segundo a polícia, o esquema de Francisley produziu 15 mil vítimas no Brasil. Uma investigação do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos apontou que Francisley está envolvido em um esquema de pirâmide e que o prejuízo dos investidores era de 50 milhões de dólares, o equivalente a 280 milhões de reais. Os agentes americanos pediram ajuda à Polícia Federal Brasileira para levantar dados sobre Francisley e a Polícia Federal descobriu que no Brasil havia problemas em duas empresas dele, a Rental Coins e a Interank. Francisley foi alvo de uma operação com mandatos de busca apreensão em 20 endereços ligados a ele. A investigação determinou que em 2022 o valor total movimentado por essa estrutura criminosa girou em torno de 4 bilhões de reais. O shake do Bitcoin chegou a ser preso, mas não mudou de hábitos. Informações e vídeos que fazem parte da investigação mostram que, mesmo com o escândalo, ele seguia montando esquemas, dessa vez usando os nomes de ex-funcionários para abrir novas empresas. No mês passado, ele voltou a ser preso pela Polícia Federal. Francisley é suspeito no Brasil pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes contra o sistema financeiro. É réu ao lado dos sócios da Forkont em um processo semelhante nos Estados Unidos. Em um vídeo nas redes sociais, Nestor Nunes, o ator que fazia o papel do céu, Salvador Molina, alegou ter sido iludido pelo brasileiro. Ele está detido nos Estados Unidos e será julgado pela participação na faça bilionária.